E aí galera, eu sou o Júnior da família Bassi e como todos aí que acompanham o nosso canal sabem, a mamãe fez a cirurgia e tá doente. Aí hoje eu vim pra onde? Para a cozinha! Para o fogão, galera! Eu vim para o fogão para fazer o almoço de domingo. Ela fez cirurgia na quarta, a gente ficou na quinta no hospital, sexta-feira a gente teve que correr atrás de algumas coisas, acabamos não fazendo praticamente nada. Sábado, dia de churrasco, a gente fez um churrasquinho e hoje eu tive que vir para a cozinha para fazer o almoço da galera. A gente está contando com a ajuda da minha sogra, obrigado sogra mais uma vez, ela está fazendo bastante coisa, a cozinha aqui está um pouco suja, mas é do café da manhã, porque minha sogra vem aqui para ajudar a limpar, porque eu mesmo odeio lavar louça, não gosto de lavar louça. Tem até um... o pessoal fala assim, que tipo, você é ensinado desde pequeno, meu pai me ensinou desde pequeno que homem não podia lavar louça, então eu tenho esse meio que bloqueio de lavar louça, mas eu lavo, quando precisa eu lavo, mas a maioria das vezes eu coloco meus filhos para lavar. Tipo, ó, eu vou fazer o almoço, mas vocês lavem a louça. Então hoje eu vou fazer um almoço e vamos ver o que vai sair no almoço, então vamos lá! Bom, então galera, do almoço aqui, as crianças não comem feijão, só eu e a Cíntia comem feijão. Então eu não sei fazer feijão, eu não sei fazer tutu de feijão, mas quem faz o feijão é a Cíntia, né? Na verdade é fácil fazer, mas eu não quero fazer hoje também, os moleques não comem, e a Cíntia também não pode comer um monte de coisa, não pode comer coisa muito pesada, e feijão é um pouco pesado. Então eu vou fazer o que tem na geladeira. E o que eu tinha na geladeira era esse franguinho, esse franguinho que os moleques gostam bastante, que já vem pronto, a milanesa já vem pronta, só fritar, né? Vamos fritar esse franguinho. E aí tinha essa calabresa aqui, galera, que é muito gostosa, que é da Pietro, eu acho. Linguiça tipo calabresa da Pietro, é muito boa, a gente come ela nos pastéis, mas tem umas que tá queimadinha da geladeira, ó, vocês conseguem ver? E aí também tinha os queijinhos coalho, queijo coalho, né? E tinha o bacon pra gente fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou fazer um arroz com bacon, com calabresa, vou fazer, vou cortar o alho certinho aqui, eu não vou pôr cebola, eu não gosto muito de pôr cebola no arroz, então vai ser um arroz com bacon, calabresa e alho, certo? Quando o arroz estiver quase pronto, na verdade quando ele estiver pronto, eu vou picar o queijo coalho e vou colocar no arroz. Então vai ser um arroz com bacon, calabresa e queijo coalho e alho, só. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas isso é o que tinha na geladeira e eu vou fazer. Meio que assim, vamos na loucura. E aí eu vou fritar os fraguinhos, então vai ser arroz com tudo isso, com frango, e vou fritar dois ovos pra mim, pra sentir que só a gente que come. Ovo frito, só a gente que come, os moleques não comem. Então eu vou fritar dois ovinhos fritos e só. É isso aí galera, então vamos lá, vamos ver se vai ficar bom. Vamos lá. Ovo frito, só a gente que come. 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 Bom galera, então esse foi o almoço do papai. Eu vou levar lá pra dona, a dona mamãe, pra ver se ela gosta. Vamos ver se tá aprovado. Era um almocinho simples, mas vamos ver se foi bom. Bom, cheguei no quarto aqui, olha lá. Quem já quer o papai? Tira a mão. O ovo, ovo, ovo eu acabei errando, mas vamos ver se tá bom. Aqui, a dona dodói, cirurgia. Só assim, pra receber comida na cama. Vamos ver se ela gosta. Vamos ver se tá aprovado. Chegou o Miguito. Não queria ter chego, né Miguito? Tadinho. Qual você quer? Pronto, o Miguito agora chora. Caramba, hein Guito. Vai ter que dar o Miguel pra sua irmã. É uma aí que eu vou ter que dar o primeiro pedaço pra Emily. Vê se tá gostoso mesmo. Tá maquiado ainda de ontem. É. Mas o frango eu não preciso experimentar. Eu preciso experimentar o arroz. É que eu fiz um arrozinho diferente. Ó, eu não podia comer isso aqui. O que? Bacon? É. Eu sabia, eu falei na filmagem, mas como é bacon, é pouquinho. Tá bom? Uhum. Muito bom? Tá bombado. Muito bom, Pouco Bom? Muito bom, já falei que ele tem que cozinhar. Mas ele não aceita. Só 20 dias, e olha lá. Ganhar dinheiro pra pedir algumas coisas no iFood. Tá uma delícia. Tá uma delícia? Tá. Agora levar pros gulosão lá comer. Bom, tá Arthur e Enzoca aqui pra comer. Quem vai comer primeiro o arroz? O frango é o meio de sempre, hein? É o arroz. O meu frango e o... Vê se tá bom. Tá bom? O arroz, Enzo. Come o arroz, Enzo. O arroz, Enzo. Deixa o frango. Não, deixa o frango. Come só o arroz. O frango é o mesmo gosto sempre. Senão... Você vai jurar, Pneu? O gosto do frango vai pegar. Nossa, que colherzão. Tu pega um pouquinho só. Nossa Senhora, que moleque guloso. Não é, porque... Ei, Serjão. Gostoso? Bom, então deu certo. Galera, se eles gostaram, eu também vou gostar, certeza. Porque o que a Cintia gosta, eu não gosto. E aí hoje a gente vai experimentar o xereta cola. Vocês já experimentaram e aí? É bom. É bom? É tipo um dole. Mas dole é melhor ou é xereta que é melhor? Dole. O dole é melhor, né? A gente tá numa fase ruim. Tem um pouquinho de spread aqui, mas a gente vai tomar xereta cola. Bom, então o vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Façam esse arroz que foi aprovado por todo mundo aqui da casa. Todo mundo gostou. A mamãe, Arthur, Enzo. Ficou bom? Boa delícia. Então ficou bom. É isso aí, galera. Vamos ter que ficar mais 20 dias cozinhando aqui. Mas eu vou fazer tipo o basicão. Porque esses moleques só comem o básico. Não comem feijão. Então vai ser tipo só arroz e alguma coisinha assim. Não vai ter muita novidade. Quando tiver novidade, eu vou trazer pro canal. Hoje à noite talvez vai ser hambúrguer, né? A gente tem que comprar pão. Pra gente fazer um hambúrguinho com queijo. Bem simples. Igual o que a Cintia fez, né? A gente comprou aquela caixinha. Então é isso aí, galera. Valeu. Curtam, comentem. Ajude o canal a crescer. Seja membro. E tchau.